Oi pessoal, beleza? Então, estão gostando da programação? É nesse ritmo que hoje a gente vai arrasar mais ainda do que a gente tem nos vídeos passados, tá certo? Então vamos energizar o negócio. Hoje eu quero que você proponha, comente aí, certo? Participe junto com a gente, comentando, dando seu like, se inscrevendo no canal. Sugere que ritmo você quer pra gente fazer pra você, pra você participar junto com a gente, acompanhar com a gente, dançar nessa energia bacana, gostosa, pra você corrupiar, se divertir, porque a energia é gostosa, dançar é viver bem, dançar é gostoso, é viver com alegria, tá certo? E com alegria eu vou chamar essa convidada especial que a gente está trazendo hoje, ela pra ajudar a gente, pra participar, dividir esse conhecimento bacana, é sua alegria. A roxinha, Márcia Lícia, chega Márcia! Olá molecos, essa roxinha aqui, eu, Márcia Lícia, juntamente com o Milton, estamos fazendo parte do projeto Movimento Apogados, e eu vou trazer uma música pra vocês, cujo movimento tem agachamento, movimento de panturrilhas e afundo. Então, vamos lá comigo, porque vai ser fera esse movimento. Vamos lá! Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Vamos suar! Vamos suar! Agacha com panturrilha Senta concentrada Eu já tô suando, e você aí em casa com certeza tá suando também! Vai divulgações, vai divulgações Estourou! Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Promete que você não vai parar antes da música terminar, hein? Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Já estou de pernas bamba. Abração para o meu parceiro. Só para distanciar. Equipe de irmão Cabaré. Meu parceiro de divulgações. Neto divulgações. Estourou. Tamo junto. É o W. Cego líder. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Vamos participar. Se inscrevam no canal. Da Prefeitura de Afogados. Beijo da Roxinha. E aí então. Gostaram da Márcia? Então vem comigo. Porque agora é para ferver. Simbora. Simbora. Para frente. Para frente. Para frente. Para frente. Simbora. Vamos. Para frente. Para frente. Para frente. Para frente. Tripulante da nave ambulante O destino, a felicidade Quem bate, quem bate, quem sabe, sabe Desfrutar dessa energia do calor que vem da rua Quem bate, quem bate, quem sabe, sabe Desfrutar dessa energia do calor que vem da rua Me beija, me leva, me deixa mais contente Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Nossa vida vai, nossa vida vai Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Nossa vida vai, todo mundo figurino Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Nossa vida vai, nossa vida vai Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Nossa vida vai, todo mundo figurino Explodiu, quando ela passa a gente grita é do Brasil Explodiu, quando ela passa a gente grita é do Brasil Toda mulher brasileira já nasce de fábrica com um pandeiro Lá tem samba no pé, achando a cintura e fuck no corpo inteiro Deixa os gringos zoar com aquele papinho de 7 a 1 Hoje a gente vai desafiar o mundo inteiro Na copa do bumbum, 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 bumbum Explodiu, quando ela passa a gente grita é do Brasil Explodiu, quando ela passa a gente grita é do Brasil Eu cheguei, cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá, pode falar Eu cheguei com tudo, cheguei quebrando tudo Pode me olhar, apaga a luz e aumenta o som A recalcada pira, falsiane, confira Pra despertar inveja alheia eu tenho um dom Se não gostar, senta e chora Hoje eu tô afim de encodar Se não gostar, senta e chora Mas saí de casa pra causar Cheguei, cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se exploda Hoje ninguém vai estragar meu dia Avisa lá, pode falar que eu cheguei Cheguei chegando bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se exploda Hoje ninguém vai estragar meu dia Avisa lá, pode falar que eu cheguei Então pessoal, isso aí E ainda continuando de uma forma aeróbica Passar pra vocês uma nova forma de você se exercitar De você se soltar, coordenar, se preparar fisicamente Mas também pra correção, tá certo? Correção de encurtamento pra quem tem Que no caso foi desenvolvido justamente pra isso Que é o step, certo? Então vamos socializar junto Eu quero que você pratique Utilize o que você tem em casa Se você tem degraus, meio fio Quer se divertir, fazer uma brincadeira com a criançada Com os colegas Socializar junto com a família Pode fazer, diretamente de casa Vocês podem fazer Você tem um espaço Coloca um step Aquela caixinha de madeira que você pode adaptar Desenrola legal, tá certo? Então vem comigo Vamos trabalhar agora O cardiovascular De uma forma aeróbica Vamos dançar step Vamos Simbora Então você pode iniciar assim, tá certo? Iniciou Na forma de marcha Marchou Pra dar a cadência Pra você pegar o ritmo Pra você já ir aquecendo E aí vai continuando E a gente vai embora A gente vai embora E aí é isso 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Beleza? Vamos lá E aí vai E aí vai E aí vai E aí vai Beleza? E aí pra continuação A gente tá sempre A cadência da marcha Se bora E aí vai 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.